Felipão, pode ser demitido nas próximas horas? O que pensa a diretoria do clube? Será que vai rolar incentivo extra contra o Palmeiras? E por fim, uma opinião. Ano fracassado por um conjunto sucessivo de erros. Mas ainda resta uma pergunta. Será que dá tempo para mudar? Sejam bem-vindos ao canal Bicagalo. Me chamo Henrique Muzi, sou jornalista por formação e estou aqui de segunda a sexta para te fazer companhia a uma da tarde. Antes da gente seguir, deixe aquele like e fortaleça o nosso canal. Vamos então falar sobre Felipão, se existe ou não possibilidade dele ser demitido. Consultamos o Atlético e também sabemos o que vem acontecendo nos bastidores do clube. Antes eu quero fazer um apanhado aqui sobre o histórico do Felipão, desde que chegou ao Atlético. E lá no final deste vídeo, eu peço que você fique até o fim deste vídeo, porque você terá muitas surpresas. E acho que pode também colocar a sua opinião aqui abaixo. É importante que o torcedor interaja. É importante que o torcedor diga o que está dentro do seu coração. Fique até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza que você terá algumas surpresas ainda. O Felipão tem oito jogos à frente do comando do Atlético. Destes oito jogos, foram quatro derrotas e quatro empates. Em resumo, o Felipão não venceu ainda à frente do comando do Galo. Sabemos que o jogo contra o Grêmio tivemos sim uma melhora substancial. Principalmente no quesito vontade, ímpeto, atuação diferente principalmente do que foi contra aquela partida horrenda em relação ao Goiás. O Felipão, a bem da verdade, é que ele tem 0,5 pontos por jogo. Vejam bem, 0,5 pontos por jogo de média. Isso corresponde a um aproveitamento de 16%. Senhoras e senhores, saibam que o primeiro time na zona de rebaixamento, salvo engano que é o Bahia, tem um aproveitamento hoje de 29%. Ou seja, o Atlético, se continuar nesta atuada, estará sim ao fim da temporada brigando contra o rebaixamento. O time é incomparável aos demais, mas temos sim um longo histórico aqui em Minas com o Cruzeiro, no ano passado com o Grêmio, de equipes que eram boas e que foram rebaixadas. Então, na minha concepção, o sinal de alerta está sim ligado. Para mim, ainda não estamos lutando contra o rebaixamento, mas se este sinal de alerta não estiver ligado, realmente as coisas podem ficar ainda piores. Eu vou dar sequência aqui, dizendo o seguinte, este é o pior aproveitamento do Atlético dos últimos 10 anos. Aproveitamento este do Felipão, que supera em mediocridade Oswaldo de Oliveira, Rogério Micali, Marcelo Oliveira, que teve um péssimo rendimento aqui no Galo. Em resumo, o trabalho do Felipão é muito aquém. É muito distante daquilo que a gente imaginava, mas isso passa, repito, por uma série de fatores. Lá na frente, eu vou falar um pouco mais a respeito deste assunto. E ainda trago hoje o que pensa a diretoria, ou pelo menos o que diz a diretoria, em relação ao técnico Luiz Felipe Escolari. Por que o Felipão foi contratado? Para mim é muito claro que há duas características que fizeram que a diretoria apostasse no Felipão. Primeiro, que não havia técnico disponível no mercado que pudesse realmente ser um gestor, ou ser algo diferente do que fazia Eduardo Cudê. Eduardo Cudê realmente bagunçou um pouco a cabeça dos jogadores, a bem da verdade é essa, falava uma coisa em frente às câmeras, chamava os atletas e dizia outra. Isso realmente para o grupo, para a gestão, é péssimo. E aí o Atlético vê o Felipão como uma possibilidade em meio a um mercado que não tinha ninguém. Traria um Rogério Senne? Não sei se daria certo. Poderia até ser, mas seria uma aposta muito menos certeira do que foi o Felipão. O Felipão é um técnico que viria, não só por uma questão de gerência de grupo, mas também pelos bons resultados que conquistou no Atlético do Paraná. Eu, inclusive, continuo com a mesma opinião que tinha lá atrás, de que o Felipão era, sim, a melhor alternativa naquele momento. E não mudo uma vírgula do que eu disse. Afinal de contas, repito, o mercado não estava tão abrangente como a gente poderia imaginar. E tem um detalhe muito importante sobre a contratação do Felipão, que além da gestão de grupo, o Atlético imaginou que para tiro curto, ou seja, para libertadores, este técnico seria o nome ideal. E quando eu falo, perdão, Atlético aqui, eu envolvo todos os gestores. Hoje, relembrando, nenhuma opinião é feita de forma unitária. Não existe um presidente no Atlético. Existem gestores. E dentro desta democracia, escolhe ali por voto a maioria. E o Felipão foi escolhido pela diretoria do Atlético para justamente fazer este trabalho de tiro curto. Ou seja, vamos entregar as chaves do vestiário para o Felipão para que ele possa, primeiro, gerir a cabeça dos atletas que não está legal psicologicamente. E segundo, porque sabemos que para tiro curto ele é bom. Foi assim com o Atlético do Paraná? Foi assim com a seleção brasileira? Foi campeão com o Palmeiras em 2019? Enfim, eu não preciso mais de entrar em detalhes. A pergunta que a gente traz no início deste vídeo. Felipão, pode ser ou não demitido pela diretoria do Atlético nas próximas horas? A palavra oficial é a seguinte. Não trabalhamos sobre este assunto ou com esta possibilidade. Felipão é o nosso treinador. Isso é o que passa a diretoria ou algum membro, se é que assim eu posso dizer, do Atlético, a respeito da sequência ou da permanência do Felipão. E é lógico que farão isso. Não vão querer queimar um treinador com imprensa colocando instabilidade no cargo dele. Seria de uma ignorância tamanha, assim como fez o CUD, por exemplo, sobre os jogadores. Uma incoerência. A diretoria vai sim reforçar que apoie o Felipão, que está com ele, que confia no trabalho dele, mas sabemos que dentro dos bastidores do clube, uma eventual derrota do Atlético para o Palmeiras pode sim ser preponderante para a sequência do Felipão à frente do cargo do clube. Repito, o Atlético traz o Felipão pelo bom trabalho que fez com o Atlético do Paraná por ter características de gestão de grupo para melhorar a cabeça dos jogadores e, claro, para avançar de fase na Libertadores. Está perdido o ano? Não está. A gente sabe que não está. Futebol é feito dentro das quatro linhas e tudo pode acontecer. Estamos falando do esporte que há o maior número de resultados ou de situações inexplicáveis em relação a todos os outros. É o esporte menos pragmático. É o esporte onde você tem mais surpresas. Eu, Henrique, não apostaria hoje no avanço de fase do Atlético em relação ao Palmeiras, mesmo o Palmeiras estando também abaixo daquilo que já foi nos últimos três anos. O Palmeiras vem apresentando, sim, queda de produção, mas é relembrando uma das duas principais equipes do país e o Atlético, se não estivesse tão mal, eu colocaria o Galo também como esta terceira equipe. Tem um elenco muito bom e tem um técnico que está à frente do comando há pelo menos três anos. Que diferença faz, né, gente? Ter um técnico e um planejamento a longo prazo. Aliás, o Abel Ferreira, que recusou a oferta da Arábia milionária ou até bilionária para permanecer à frente do clube, porque o clube apostou no Abel Ferreira e o Abel Ferreira aposta no Palmeiras. Que bom que a gente tem aqui no Brasil algumas diretorias e alguns técnicos, porque não é só cobrar da diretoria, não. Os treinadores também têm que dar a cara a tapa, né? Tem muito técnico aqui no Brasil que fala sobre caráter de estrangeiro. Muitos, né, senhor Mano Menezes, que sai do Brasil para ir para a China, por exemplo. A gente tem vários treinadores que saíram do Brasil por uma condição financeira melhor fora, mas cobram dos estrangeiros aqui que eles fazem coisas que o futebol brasileiro já faz há algum tempo, o que é inverdade, inverídico isso. O Abel Ferreira permanece no Palmeiras mesmo recebendo uma proposta milionária lá dos Emirados Árabes. Que legal a gente ver isso, que legal saber que o futebol ainda conta com esse tipo de perspectiva. Bom, gente, diferentemente do passado, relembrando, uma saída do Filipão depende do voto do colegiado. Não é aquela história, ó, fulano vai ser demitido no vestiário, vai cair no vestiário. Não, é uma conversa que tem entre os gestores. Não há mais uma figura central no Atlético. Então, uma eventual demissão do técnico Luiz Felipe Scolari passa, sim, por uma avaliação da diretoria. Os quatro R's hoje comandam o Atlético. Então, o voto desses caras é realmente preponderante para que o Atlético possa seguir aí ou não com o técnico Luiz Felipe Scolari. Então, vamos lá agora falar sobre incentivo extra contra o Palmeiras. Será que os jogadores precisam de incentivo extra para jogar contra o Palmeiras? Será que o Atlético vai propor isso a eles? Vamos falar exatamente sobre esse assunto. Peço que você deixe o seu like. O like ainda está muito baixo. Você que está acompanhando esse vídeo desde o início, meu amigo, muito obrigado de coração, de corpo e alma. Você que está acompanhando lá, depois já, durante o discorrer do vídeo, volte um pouquinho porque tem assunto muito importante. E vamos até o final. Deixando o like. Outra coisa, 50% das pessoas que assistem os nossos conteúdos não são inscritos. Então, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vamos bater recorde de inscrição. 100 likes ao vivo e 1.500 likes nas próximas 24 horas. Posso contar com sua ajuda? Tira um tempinho aí, rapidinho, rapidão, para a sua moto, se você estiver pilotando uma moto, estiver em casa com controle remoto, dá essa moral de corpo e alma. Muito obrigado a cada um de vocês. Será que o Atlético precisa de incentivo extra? Este é o ponto 1, tá? E vou dizer aqui o que vale essa classificação para a Taça Libertadores América, que é o ponto 2. Relação a precisar ou não, convenhamos, estamos falando aqui de atletas com rodagem, estamos falando de atletas campeões de praticamente tudo por onde passaram e não precisaria de absolutamente nada disso para avançar de fase contra o Palmeiras. A camisa do Atlético, senhoras e senhores, é muito maior do que qualquer dinheiro. Muito maior. Os atletas passam, os ídolos passam e a instituição gigantesca, a torcida, que é o maior bem que o Atlético tem, segue vivo e seguirá eternamente. Então os jogadores, primeiro, vão ter amor a essa camisa porque não é qualquer atleta que pode jogar aqui no Galo, não. Quanto vale a classificação se o Atlético passa de fase na Taça Libertadores América, tá? Se o Atlético avançar contra o Palmeiras, repito aqui, valerá 1.2 milhão de dólares, ou seja, 6 milhões e meio de reais é o prêmio que o Atlético conseguirá se avançar de fase na Libertadores. Convenhamos, temos atleta aí no Galo que ganha mensalmente mais de 1 milhão de reais. Então eu, sinceramente, não sei se isso faria diferença para estes jogadores, ou seja, se é uma premiação de avançar de fase. O que acontece, gente, é o seguinte, tá? Normalmente, quando um clube vai muito mal, é algo muito comum no futebol brasileiro, os gestores chamarem os atletas à comissão técnica e dizer o seguinte, olha, o bicho do jogo, ou seja, se a gente avançar, a gente passar de fase, nós daremos o bicho do jogo para vocês. Ou seja, se o Atlético avançasse de fase, seria 6.5 milhão de reais divididos aí entre jogadores e comissão técnica. Eu, Henrique, não há esse assunto, importante frisar, não há essa discussão neste momento, pelo menos até onde eu sei, mas eu não acho impossível de acontecer. E explico o porquê. O ano do Atlético, que estava em jogo contra o Flamengo, agora vira para o Palmeiras. Se o Atlético não avança de fase na Libertadores, isso que vai ser dificílimo, com ou sem incentivo de grana, dificílimo, tá? Se o Atlético não avança de fase, o rombo nos cofres do Atlético será uma coisa absurda, porque o Atlético conta com essa classificação e conta também em estar na Libertadores de 2024. O desempenho, perdão, no brasileiro, repito, é pífio, de 16% ao comando do Filipão e tem ainda um problema que seria o não avanço de fase para a próxima fase, o que deixaria os atletas piores ainda psicologicamente. Então, essa classificação, esse jogo é fundamental. Não descartaria uma eventual premiação por essa partida. Opinião, opinião. E aí eu quero saber de você, o que você pensa a respeito disso, meu amigo? Você concorda com essa ideia? Você discorda? Acha que não deveria ter feito isso? Os jogadores têm que jogar na bola, no sangue? Ou pode sim, quem sabe, né? Não estão jogando bola, vou te dar um tiquinho aqui, um pinguinho ali para você jogar um pouquinho mais para salvar o ano do clube. O que você pensa a respeito deste assunto? Meu amigo, minha amiga que está querendo e precisando fazer um registro de marca, de serviço advocatício, chame agora aqui neste WhatsApp. Você não imagina como é importante ter a sua marca registrada. Então, chame agora, é um dos melhores, uma das melhores, perdão, consultorias de advocacia do país. Não é brincadeira isso não, Inclusive, auxiliando aqui o canal do Cagalo nesse registro de marca. Então, chame agora, tá? O QR Code está aí na tela, eu conto com vocês indo para lá e fazendo o melhor serviço de advocacia do Brasil. Vamos então para a próxima pauta, a opinião sobre o ano do Atlético. Eu quero separar isso aqui porque o ano do Atlético, ele é só resultado de um conjunto, de uma sucessão de erros que o clube foi cometendo desde a contratação do técnico Turco Mohamed. No dia 13 de janeiro de 2022, o Atlético anuncia o Turco Mohamed como treinador. No dia 22 de julho daquele mesmo ano, ou seja, seis meses depois, o Cuca estava à frente do comando técnico. Quatro meses depois, no dia 19 de novembro de 2022, o Cuca já não é mais o técnico do Atlético e Eduardo Cudê é anunciado como o novo treinador do clube. Como se não bastasse, sete meses depois, vem a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari no dia 16 de junho deste ano. Só para vocês terem uma ideia, a média de troca de treinadores do Atlético nos últimos dois anos é a cada cinco meses. Que futebol que vai ser bem desempenhado? Que jogador que vai assimilar alguma função? Trocando de treinador de cinco em cinco meses. E aqui estou isentando em parte a figura do senhor Rodrigo Caetano que erra de forma grave ao trazer o técnico Eduardo Cudê que inclusive falou à imprensa lá do Rio Grande no Sul tecendo duras críticas mais uma vez ao Rodrigo Caetano. Mas eu isento o Caetano das outras três. Afinal de contas para demitir ou para manter um treinador depende de quem está lá em cima. esse é o ponto um. Não há como atletas assimilarem mudanças tão sequenciais de treinadores no clube como a média de cinco meses. A forma de jogar num dia você tem um 4-3-3 num dia 4-4-2 de repente você faz marcação alta com técnico estrangeiro aí entra um brasileiro volta a fazer sistema defensivo com linhas recuadas não há atleta e não há elenco que segure um rombo como este. Convenhamos senhoras e senhores. Então repito o Atlético se quiser pensar como um clube empresa como um clube que quer vencer a longo prazo o primeiro passo é buscar um treinador para a próxima temporada a longo prazo. Não buscar qualquer nome no mercado não trazer um novo Cudê não trazer um novo Filipão sair do pragmatismo buscar técnicos que agreguem que busquem jogadores na categoria de base que dê oportunidade aos atletas mais jovens que faça os atletas que estão escanteados no clube renderem porque o Hever não joga porque o rendimento do Vargas é tão baixo se é tão ruim assim que ele saia do elenco que nem vai ser relacionado então assim porque outros jogadores como por exemplo Allan Kardec raramente entra nos jogos eu fico com muitas dúvidas na minha cabeça e além da contratação do treinador o Atlético vive um momento onde aí sim entra a figura do senhor Rodrigo Caetano que errou e errou muito na temporada de 2023 convenhamos eu já teci vários elogios aqui ao Caetano e continuo achando que é um dos dois melhores diretores de futebol do Brasil contratar não é tão difícil principalmente com o Atlético na crista da onda o grande ponto da minha ou do meu questionamento o senhor Rodrigo Caetano é sobre a forma como as coisas foram conduzidas o Atlético não tem hoje um elenco equilibrado como deveria ter e aqui eu posso comprovar isso só de contratação de meio campistas de segundo volante ou de meias que desenvolvem a mesma função o Atlético contratou quatro jogadores Patrick Edenilson Igor Gomes Alan Franco quatro jogadores que fazem a mesma função com as mesmas características sem contar outros dois que já estavam no elenco aqui eu estou falando do Pedrinho e do Iorra ou seja seis atletas que não quebram linha que não são velocistas que não tem habilidade de criação são jogadores de segunda linha de meio campo seis atletas que fazem a mesma função lá no ataque nós temos três centroavantes e temos dois pontas um elenco encurtado lá na frente vejam bem o Atlético tem o Alan Kardec o Atlético tem o Hulk e o Atlético tem também o Eduardo Vargas que faz a mesma função onde só o Hulk joga não temos reserva para o Paulinho não temos reserva para o Pavon contratações erradas gastaram dinheiro sim não me venham dizer que o Caetano não gastou dinheiro porque gastou 14 milhões no Edenilson e no Patrick gastou 8 milhões no Paulinho tudo bem 3 milhões no Igor Gomes de euros tá então senhoras e senhores o senhor Rodrigo Caetano tem sim que ser cobrado e a diretoria junto com ele junto com ele o Atlético fez o pior ano de contratações de toda a história do clube dos últimos 10 anos porque gastou demais e não tem retorno em campo gastou muito muito mesmo o rendimento é pífio 6 atletas que desempenham a mesma função no campo 3 atacantes de ofício centroavantes em nenhum ponto a reserva para o Paulinho ou para o Pavon então as contratações foram erradas desnecessárias renovações que não dá para você entender porque renovaram com o Hever o Hever não joga se ele teve o contrato renovado ele tinha que estar no banco de reservas onde estão atuando porque o Vargas teve o contrato renovado e aqui não sou profeta do apocalipse não gente pelo amor de Deus é uma coisa básica o Atlético precisa para a próxima temporada renovação de pensamento Rodrigo Caetano e diretoria do clube eu acho que o ano de 2024 tem que ser muito diferente a começar por um treinador a longo prazo e segundo a não cometer os mesmos gravíssimos erros que foram cometidos na temporada de 2023 em relação a contratações eu fico realmente estupefato surpreendido o dia inteiro me pergunto isso porque o Atlético não tem pontas como reservas e tem 6 meias quando na verdade 2 é que jogam ou até 1 porque jogou Otávio Bataglia na última partida né o Alan Franco entrou no segundo tempo então gente é muita dúvida e poucas respostas que a gente terá tá repito acho que essa atual diretoria tem um trabalho melhor do que pior muito melhor no balanço oficial no balanço geral mas pecaram demais você meu amigo minha amiga que tá aí querendo anunciar aqui no canal Bicagala a partir de 200 reais você perdão a partir isso mesmo de 200 reais você já pode anunciar aqui mande agora a sua mensagem nesse QR Code e também você que tá querendo fazer aquela aposta aquele negócio legal lá na Betano é agora 200 reais você vai ter mais 200 de bônus 20 reais mais 20 de bônus como Muzi você vai colocar o código Bicagala uma palavra só tudo junto mandando aí nesse QR Code que automaticamente o seu código vai ser ativado lá na Betola pode ser tamo junto e misturado te espero amanhã uma da tarde deixa o likezão vamos bater pelo amor de Deus 100 likes ao vivo gente e 1500 nas próximas 24 horas conto muito com a sua ajuda um beijaço pra vocês muito muito obrigado por tudo e até amanhã vou nessa e até amanhã